Diego, ficho, olha só o que o escargo fez aqui, ó. A rodagem que vem aqui pra casa de Madre Maria agora se acabou mesmo, olha aí. Situação que ficou, a fundura desses buracos aqui. Olha aí, olha só isso. O tamanho do buraco que ficou. Ah, aqui só passa uma outra na mar, olha aí. Situação que tá, ó, mais na frente lá, ó. Olha aí, como foi que ficou aí. Ah, agora se acabou mesmo. Aqui, enquanto nós retiramos a máquina aqui, já era que não passa nada mais. Só um monte mesmo na mar, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. A gente tem uma imagem que se usa, a ver o que está acontecendo. A gente tem uma imagem que se usa.